Seguindo o nosso roteiro, o próximo curso é técnico subsequente em geoprocessamento noturno do Campus Vitória. Esse é o nosso 23º sorteio, curso técnico subsequente em geoprocessamento noturno do Campus Vitória. Vamos abrir o arquivo. 604 candidatos foram reconhecidos. O nome do arquivo de download já foi alterado. Vamos então realizar o sorteio. O sorteio foi realizado e o arquivo já teve o download concluído. Vamos então enrolar a tela até o final da lista. Estamos nos aproximando já de 25% da listagem. 50% da listagem aproximadamente. Obrigada. Obrigada. Já estamos nos aproximando, chegando ao final da lista. A semente pode ser conferida. Vamos então seguir para o próximo sorteio. Vamos lá. Obrigado.